Eu há uns dias, não sei porquê, obteceu-me rever alguns vídeos que eu tinha feito sobre séries de fantasia que eu estava a ler. Por acaso, foram dois vídeos que eu fiz em 2017, long, 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 long time ago, em que eu falei sobre séries de fantasia que eu estava a ler, e num outro era um vídeo de recomendações sobre séries de fantasia. Eu deixo na descrição, se alguém estiver interessado em ver esta carinha loroca em 2017, a falar sobre séries de fantasia. E o que eu fui ver foi, então, e quais destas séries eu ando a ler? Poucas, muito poucas. No entanto, ainda foram algumas, e eu estou contente porque algumas eu, este ano, dei-lhes ou um grande avanço, ou finalmente acabei. Por acaso, acabaste que só acabei uma. Mas, pronto. Uma série que eu, este ano, finalmente dei um avanço, não sei quantos anos depois, foi a série His Dark Materials, do Philip Pullman, em que eu, finalmente, li o segundo livro. Já não sei se vou chegar ao terceiro este ano. Portanto, o segundo livro é o de Subtle Knife. Eu, em português, não me recordo qual é o título, mas deixo-me na descrição. Normalmente, quando não consigo lembrar do nome do livro, eu tento deixar sempre na descrição. O terceiro livro é o de Amber Spyglass, o Telescópio de Amber. Eu, isso, saio de cor e salteado porque foi o livro que me fez ler Philip Pullman, se alguém ainda não chegou ao livro, esse livro. Eu penso que já não seja agora, em 2019, que vai chegar esse livro, mas será uma das leituras para 2020. Mas, finalmente, avancei nesta série. Portanto, estou muito contente porque isto é coisa que eu já dava para ler há 15 anos. Shame. Também, finalmente, avancei no ciclo de Terra-Mar de Ursula K. Le Guin, em que, para além de ter feito uma releitura dos três primeiros livros da série, que eu já tinha lido há muito, muito, muitos anos e que recordei como tinha gostado. E, se calhar, até gostei mais do que a de primeira vez que, ou das primeiras vezes que li. Finalmente, li o quarto livro desta tetralogia e o quinto, também, que é um livro de contos. Tenho o sexto por ler, mas acho que o vou guardar para 2020 ou 2021. Eu acho que vou guardar esse livro, mas, por outro lado, eu não sei se quer que acabe já. Portanto, esse livro vai ficar no limbo por agora. Voltei a uma saga que tinha começado a ler há muitos anos e agora decidi começar do início e estou muito concentrada em ler de maneira cronológica. Já li três livros. Portanto, a saga é The Droneye Saga, do David Gamal, uma série de treze livros. Por esta altura, já devia ter lido seis, porque eu estou, supostamente, a ler um livro por mês. Mas, nos últimos dois meses, não li e só posso ler o sexto livro, depois ler o quarto e o quinto. Bom, veremos como é que isso vai correr, ou decorrer, mas, de qualquer maneira, eu estou a gostar bastante. É uma saga... Os dois primeiros livros que eu li acabam por não ser quase stand-alone, ou seja, independentes do resto da série. No entanto, dá-nos alguns olá, mirés, sobre o mundo desenvolvido pelo David Gamal e sobre os Drenai, que é um povo. E as várias guerras que eles vão ter ao longo dos tempos. Basicamente, a série é isso. E depois os vários heróis que eles vão ter ao longo do tempo. E eu estou curiosa para ler o quarto e o quinto, porque vão, supostamente, é o mesmo herói do terceiro livro. E o sexto já não me recordo o que é que é. O que é normal, porque eu não leio o livro, portanto. Mas é uma série para continuar a ler, porque o meu objetivo é terminar a série durante 2020. E também o quinto livro do Mistborn, do Sanderson. Eu espero que ele não tenha muitos mais livros na série Mistborn. Não é que eu não goste da série, é que eu, entretanto, quero fechar a série e seguir para outros livros do autor. No entanto, eu estou a gostar bastante e espero em 2020 ler o sexto livro. Porque, supostamente, o sétimo livro já devia ter sido publicado. Mas houve-se uns atrasos por culpa de outros manuscritos. Vamos ver. Terry Pratchett e The Squirrel. Como assim eu, este ano, já li cinco livros da série? Eu adoro não só Terry Pratchett, mas também toda a série do The Squirrel. Eu não me recordo concretamente que livros da que li. Sei que li livros da série da morte, li livros da série das bruxas. Li um ou dois stand-alones. Livros independentes, que não fazem parte de nenhuma série, a não ser a série do The Squirrel. E tem gostado sempre de tudo. O Terry Pratchett tem um humor muito bom. Que eu considero muito bom, obviamente. E que toca... Às vezes mete ali o dedo na ferida, mas de uma maneira... É que não é só humor. É sarcasmo. E falar de coisas, às vezes, bastante sérias, mas de uma maneira que tu te esqueces que aquilo é uma coisa séria porque aquilo dá no meio de fantasia e de um livro que entretém bastante. E eu gosto imenso. Avançai mais um livro e apenas mais um livro. Eu tenho que tentar ler de uma maneira mais estruturada. Que é o Series of Unfortunate Events, do Lemon and Sneaked. Porque lá está, eu comprei os livros para... Porque tinha curiosidade em ler o resto da série. Porque eu gostei imenso do primeiro e do segundo. E sempre quis terminar de ler a série. E não queria ver adaptação para série televisiva. Sem terminar os livros. Conclusão. No momento, raramente leio os livros e não vejo a série. Portanto, é porra. Mas os livros estão-se a tornar um bocadinho repetitivos. A mais. E isso, às vezes, é aborrecido. E mesmo lendo-os de uma maneira tão lenta, como eu tenho estado a ler, continuo a achar que é repetitivo. Repetitivo, repetitivo, repetitivo. É demais. É demais. Se eu nos primeiros livros aceitava porque até achava interessante aquela coisa de puxar sempre para baixo, porque era algo que não é muito habitual nos livros de infantos juvenis, quando estás no sexto ou sétimo livro, que eu já me sei em que livro é que estou, começa a ser demais. É demais. Eu sou só três livros. Não devia ser assim tão difícil de ler. Mas, enfim, espero continuar a ler um dia destes. Li três livros da série Odd Thomas, do Dean Kuntz, que é das séries mais estranhas que eu já li. E não sei se o estranho é no bom sentido. Mas a personagem chama-se Odd Thomas, portanto, já está mesmo a indicar que tudo é estranho. É um livro de fantasia paranormal. Finalmente terminei a série. Eu tinha muita curiosidade em saber o que é que acontecia à personagem do Odd Thomas. Não é a melhor coisa do mundo. Não, não deixa de ser interessante. É. E pronto. Check. Terminada. Não preciso voltar a pensar ela tão cedo. Dresden Files, do Jim Butcher. Eu tinha lido até ao sétimo livro, salvo erro. E eu sei que tinha-me lido mais ou menos de uma maneira bastante seguida os outros livros. Tinha adorado. Eu adoro o Dresden. Mas eu sei que entre o último livro que li e supostamente quando diria pegar no próximo livro, eu enganei-me. E comecei, eu acho que comecei a ouvir o último livro da série e tipo, spoilers, 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 spoilers. Logo nas primeiras linhas. E eu, espera, eu não estou a ouvir o livro que é suposto ser. Que é suposto ser. E então depois tive bastante tempo sem regressar ao Dresden Files. Porque, entretanto, sabia spoilers, não é? Alguns. E algumas das coisas, não estava a perceber o que é que se estava a passar. Então, dei-se em algum tempo para ver se me esquecia dos spoilers. Obviamente não me esqueci. Porque eu não me esqueço. Enfim. Coisas úteis, eu esqueço-me. Coisas inúteis, eu não me esqueço. O cérebro funciona de uma maneira muito estranha. E então, eu li sete livros do Dresden Files. Basicamente foi outubro e novembro. Sim, outubro e novembro. Em que eu ouvi o máximo que consegui do Dresden Files. E, obviamente, que gosto imenso. Não tinha ouvido estes livros assim todos, de uma assentada só. É também uma fantasia paranormal. O Dresden é um feiticeiro, detetive. Falta-me apenas um livro da série para ter lido todos os livros que foram publicados até à data. E eu acho que vou ler até o final do ano. Portanto, mais uma série que fica despachada. Tolkien. O que é que há a dizer sobre Tolkien? Eu ainda não li tudo. Mas vou a caminho de o fazer. Portanto, fiz uma releitura do Senhor dos Anéis. Como já é habitual. E li mais dois livros. Que ainda não tinha lido. Do The Silmarillion. E qual foi o outro que eu li? A Queda de Gondolin. Exato, fiz. E por último, reli uma duologia da Juliette Marillie. Que é A Saga das Ilhas Brilhantes. Que é brilhante. E o de qual eu gosto bastante. Portanto, foram estas, sim, as minhas séries de fantasia que eu revisitei este ano. E que me fez pensar também sobre séries. Séries de fantasia que eu vou querer ler em 2020. Espero-me para um próximo vídeo em que eu falo melhor sobre isso. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.